A taxa de desemprego no país em março ficou em 5%. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2002. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Foram investigadas as seis regiões metropolitanas do país. Em março, a desocupação foi estimada pelo IBGE em 5%, uma ligeira queda em relação à taxa de fevereiro. Mas, na comparação com março do ano passado, o desemprego teve uma queda de 0,7 ponto percentual. Foi o melhor resultado para meses de março da série histórica. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado cresceu 2% se comparado a março de 2013. Também em relação a março do ano passado, o rendimento médio dos trabalhadores cresceu 3%, chegando a R$ 2.026.